Oi, eita, se mais pegar você, mexer na maquiagem dela Não sei não, procure ela aí Procure ela, achou? Eu acho que ela tá no banheiro, vai lá ver Vai lá ver se ela tá no banheiro Deu susto, mais deu susto, mais deu susto Eita gota O banheiro assustou, foi Eita gota Eita gota Uau, bebeza